Na linha de frente, todos tão te vendo Cê sabe que é sério, estamos tão quietos, esse é o momento Sente a pressão, eu sinto Tá nas suas mãos, eu acredito Se cair, levante, ô, ô, quando cair, levante De onde você vem, que aqui é Brasil! Fora pra cima, vai, gente De onde você vem, que é a vez da Brasil! Para que nós não venhamos a cometer Exatamente os mesmos erros O final de ação está perdido O final de ação comete com a morte O final de ação comete com o país Eu dou a minha vida pela minha parte.